Oi, gente! Bom dia! Eu tô aqui dando graças a Deus por hoje estar podendo morar na roça, como vocês moram, e não tá trancado dentro de um apartamento na cidade, como tanta gente tá hoje, aqui pelo menos a gente pode sair no quintal, pode mexer na horta, e eu tô aqui na minha hortinha, no canteiro de lá, tem umas couvezinhas que eu ganhei a muda, mas o Sabiá comeu as muda, tem uma melancia que tá crescendo, tem essas taioba maravilhosa que eu colhi hoje pra fazer pro almoço, dando graças a Deus por essa generosidade da terra, né? De cá tem também salsa lá no fundo, tem uma cebolinha aqui, tem alho poró, tem um pouquinho de rúcula, mas a alface já tá pendoando, ó, o meirão também pendoou, deu essas florzinhas roxas bonitas, e eu tô precisando de muda, normalmente o que eu faço é ir lá na Praça da Matriz, que encosta o caminhão lá dia de quarta-feira, e eu compro as mudinhas, mas eu não posso ir e não vou, e é isso que eu quero dizer pra vocês, nós que somos idosos, mais de 60 anos, não podemos sair de casa, gente, porque esse vírus, a gente fica achando que pode ter exagero, mas é porque é um bichinho tão pequenininho, que a gente não vê, que a gente não vê, mas se você tossir, puxar assim com a mão na boca pra tossir, aquele pouquinho de gotícula que cai, já pode ter o vírus, aí você vai dar a mão pra cumprimentar uma pessoa, você já passa o vírus pra ela, acabou de te cumprimentar, faz assim, não tem mania de fazer, já passa o vírus pra ela, assim como o vírus fica numa sacola de plástico que a gente pega no supermercado, numa farmácia, assim como o vírus fica na superfície das embalagens, das coisas que a gente comprar, né? Então, os idosos e idosas, as pessoas que sofrem de pressão alta, que sofrem de diabetes, que sofrem de asma, que têm problemas assim, precisam realmente ficar em casa. Não é brincadeira essa pandemia. E o pior é o seguinte, do jeito que lá vão as coisas aí na política, eles estão querendo usar essa pandemia pra acabar com as pessoas que são empobrecidas, com as pessoas que não são consumidoras importantes, pras pessoas que são negras, pras pessoas que não são necessárias mais como força de trabalho nessa nossa sociedade. É como disse aí alguém esses dias, eles combinaram de nos matar, mas nós vamos combinar de não morrer, nós vamos nos cuidar. Os idosos vão ficar dentro de casa. Sabe como que eu tô pensando em fazer com essa história das mudas? Tem uma vizinha minha aqui, a Geomar, que ela também mexe muito com a horta. Eu vou mandar um zap pra ela, perguntando se ela tem as mudas lá e se ela pode trazer pra mim, porque ela não é idosa. Agora, nesse zap, eu vou ter que explicar pra ela que eu quero que ela venha de máscara e de luvas. E que, quando ela chegar aqui em casa, eu infelizmente não vou poder dar a mão pra ela e nem vou poder dar um abraço que eu adoro dar nas pessoas. Por quê? Porque isso também contamina a gente. Então, esse é um outro recado, né? A gente, além de ficar em casa, com idoso, idosa ou com outras doenças, A gente tem que tomar esse cuidado, que se chegar alguém na casa, pode ser um filho, um anoro, um genro, um neto. A gente não vai poder abraçar. A gente pode olhar de longe com o olho cheio de carinho, fazer o gesto do abraço e dizer Me perdoe, mas não posso te abraçar pela sua saúde e pela minha saúde. Isso é muito importante, gente. Fica aí meu recadinho e um abraço do coração pra vocês. Música 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 Música